Baaaah! Bora pro pau! Cara, o porquinho era mais forte, hein? É, abaixa um pouquinho o ataque deles Não é, tipo, veneno O fogo é isso, né? As coisas estão, tipo, traduzidas Mas não são bem o que são aqui, mas tudo bem Já era Boa! Dois pontos de habilidade Ali, obviamente, eu vou precisar de uma chave, né? A porta está trancada, precisamos de uma chave Óbvio Beleza Hum, os goblins Agora é tóxico Não muda muita coisa Ah, filha da mãe Boa, Rob 77 Boa, Alec O negócio é pegar esses goblins que são guerreiros primeiro Os magos, eles não batem tanto Da primeira vez que eu passei aqui Doeu Foi chato passar por aqui Agora eu já encontrei uma forma de ganhar desses maluco O bom é que, tipo assim Entre uma luta e outra Eles se curam, né? Sandálias rápidas Boa Vamos lá Equipamento Sandálias rápidas Magia Sandálias rápidas O que ela faz? Aumenta a magia Tá certo Se eu não precisasse dessa tradução só pra trazer pra vocês Eu vou te falar, hein? Não usava, não Vamos ver o que que tem na esquerda Mais goblins Tá Tóxicos O bom é que com dois personagens Você pode atacar o quanto você quiser Nunca vai chegar em overrated, né? Eles não vão ficar, tipo, sobrecarregados Super aquecidos, vamos dizer assim, né? Se é a tradução mais certinha Overdrive Eu gostei Nossa senhora, Valve Eu meto o bala, entende? Mas bateu com a força, assim Igual Mike Tyson, velho Isso aí é louco Eu não entendi o que aconteceu aqui Eu dei tóxico nele E parece que ele usou a magia e jogou tóxico pra mim Alguma coisa assim Não entendi o que aconteceu, pra falar a verdade Boa Crânio de Goblin E aqui tinha o que? Um monte de nada, né? Grana Será que dá pra passar aqui? Não dá não Soldado Goblin Legal é que o elmo dele é tipo um balde, né? Mano, o design desses personagens é muito bom, cara Na moral O design, a pixel art Tudo nesse jogo brilha Muito legal Beleza Beleza Toma Overdrive Curou Dói, mano Vai, vamos matar esse miserável Bora, Rob Boa Boa Esse pandeminha vai ser bom É... Nos chefes Ou quando tem muita gente Crânio de Goblin Beleza Uma chave Eu me pergunto o que ela pode abrir Ah, você sabe o que ela pode abrir, né? É uma porta Não me diga Ah Coloque isso Esses são uniformes dos guardas do palácio Olha que safado, mano Ah Embora eu não tenha me lavado por três semanas A ideia de usar este uniforme que me faz sentir realmente suja Pare de ser bem-humorado Podemos ter o mesmo objetivo, mas não somos amigos Não precisa me lembrar Ainda assim Lady Parnela está se aproximando lenta Mas seguramente a cidade Você tem que matá-la vestindo este uniforme E certifique-se de que as pessoas o vejam Ou seja Tá todo mundo tramando voltar pra guerra Os caras querem guerra Observarei a cena do alto das muralhas Mas você não pode me culpar se eu não te aplaudir E eu me preocupo com a minha reputação, sabe? Mateus é sujo, hein? Isso tudo vai ficar entre nós Como prometido Mateus é sujo Eu tô achando que os três lados estão querendo voltar pra guerra Esse homem Ele me cheira mal Essa é a nossa chance Por ordem dos guardas da cidade Pare Vocês estão presos Puxa Tão longe das muralhas da cidade No entanto Que insolência Mas aqui A lei do mais forte prevalece Peguem-nos Vamos começar aqui com Explosão de fogo Interrupção Interrupção Outro terremoto Um minuto Tem água ali embaixo Eita Pomba Agora vai, hein? Uhul Um verme de areia? Os moradores de uma pequena cidade Frente a frente com o terror O ataque dos vermes malditos Agora o pau vai comendo Porque se falta, tipo Meio que abaixa Alguns status Pelo que eu entendi Overdrive Agora vamos de tiro venenoso Tóxicos Boa E agora a gente vai com tudo Verme da areia Vamos tentar o de água na próxima? Vamos lá Bora, Rob Dá aquele crítico bonito 7 e 5 Vamos lá Água Fraqueza Agora sim Resistência à terra Eita Ataque normal Overdrive Vai, Rob Aquele crítico, hein? Uma hora vai sair outro crítico Mas pelo menos o veneno vai drenando Tipo Os bagulho Vai drenando Tipo A vida dele, né? Overdrive Se recuperou já Vamos ver os buffs dele Regeneração de HP Uhul Bela acerta crítico, filha Tóxicos Tá Vai, Lenny Ultra chute Vamos ver esse aqui Ah, que caralho de ataque é esse, mano? Ele fez um chili, tá ligado? Não entendi Mas Foi bonito de ver Comer um lanchinho Tá Uhul Não O problema é que eu tô sem Opa, foi Opa, foi O que aconteceu aqui? Não sei Mas foi da hora Eu devia ter usado É tipo aquele lá É tipo um especial Tipo Churning Breaking Limit Breaker Victory Boa Rob Se você não quer acabar Como seu namorado É melhor dizer agora mesmo O que está fazendo Eita O Rob do nada Virgo Fire Sport Caralho Tomou Olha a tabefada Ali Uma Tabef na orelha No pé do vidro Que olha É mentira Pare com isso, Rob Sem violência Suas vidas são inúteis Caralho Ó, puxou da faca, hein Aprece-se Acabe logo com isso Não recebo ordens De gente como você Droga Maldito A maneira como você trata Os prisioneiros Você pode pensar Que é um nobre Então me diga Qual o seu plano Vamos acabar Com esse festival Esta paz É apenas uma ilusão Todos estão prontos Para a nova guerra Uma nova guerra? Os últimos 150 anos Giraram toda a linhagem real De senhores da guerra Eles Esse povo Não sabe viver em paz É apenas um faz de conta Tudo o que eles querem É outra guerra E nós estamos dando Isso a eles Você está planejando Um assassinato Você não pode fazer Dar paz O seu inimigo Assinamos pela paz Como todos Mas a situação atual Nada mais é Do que uma Um parênteses A custo de Scania Dar em aproveito O tratado de paz Para se recuperar Da explosão Do ano passado Nosso chanceler É apenas um tolo Escondendo o rosto Uma decisão Que vamos tomar por ele A nova guerra Acabará por trazer A paz duradoura Para todos Todos os homens Nascem iguais Não tento se justificar Você é um verme Desde o momento Em que respirou Pela primeira vez Como ousa falar em igualdade Agora cuspa Ou eu corto Sua garganta Quem era aquele Cara de antes Quantos de vocês Estão por aí Viva Fire Sport Viva Valandes Caralho Ele se jogou Na faca Rob Provavelmente Foi melhor assim Quando deixamos Os ratos vivos Eles voltam Para nos morder Na primeira oportunidade Toma Já pensou Tomou Já tá befada Também na cara Nunca mais faça isso Ouviu Eu proíbo De matar Uma pessoa indefesa Em minha presença Novamente Agora virou princesa De novo né Sim Princesa Devemos voltar E relatar ao comandante Uma linhagem Dos senhores da guerra Isso também Se aplicaria A meu irmão E a gente vai terminar O vídeo Por aqui Mas a gente vai ver Um personagem Muito legal Antes Tá rolando aí A parada Os caras tocando Tambor Os carros Tal Ó lá O povo dançando Parece que nada De especial Aconteceu até agora Acho que frustramos Os planos deles Se houvesse mais deles O que eu seria esperado Se houvesse um plano B Eu tenho um mau pressentimento Rob Vamos nos reportar Ao comandante Ele saberá o que fazer Provavelmente Está se perguntando Onde estivemos Todo esse tempo De qualquer maneira Ó lá mano É o boadão mano Olha o boadão Sou eu Algo errado Tem certeza Meu senhor Este desfile Não é um espetáculo Digno de seu tempo Um carrinho Foi preparado Especialmente Em sua homenagem Meu caro O Heimer Às vezes Eu prefiro Me esgueirar Para os bastidores Atrás do orquestra Mas Isso aqui É um alvoroço Prefiro o barulho Da multidão A sussurros da corte Sempre que a ocasião Se apresenta Perdoe-me O que um simples criado Como eu Sabe das dificuldades De um homem Tão ilustre Como você Você não precisa Ser poderoso rei Ou rainha Para ser conhecido Por toda Eldra Ser Victor De Arcadia É a prova viva De que um simples civil Pode alcançar Tamanho prestígio Como escritor De peças e poemas Seu nome está gravado No coração de muitos Depois de desenvolver A primeira máquina A escrever Ele conseguiu Publicar suas obras Com todo mundo E acumular Uma vasta fortuna O cara É O inventor Dos tipos móveis Pare um pouco As pessoas tendem a esquecer Isso Mas eu não sou Um nobre Então Sem frescuras Mostre-me Os bastidores E leve-me Onde está A diversão Muito bem Ser Victor Eu entendi O cara Ele é um civil Normal Mas É tratado como Nobre Por causa da Fama Aqui estamos nós Posso sugerir Que você participe De nossa variedade De jogos Cada um Mais divertido Do que o outro Os jogos São jogados Com os chamados Tokens Aqui estão 50 Tente fazê-los Crescer o máximo Possível Assim que terminar Você pode trocar Seus tokens Por prêmios Ao norte da praça Divirta-se Meu senhor Isso é mais Do meu agrado Ele faz Xuxuxi Pra tudo Então Aqui Aqui Nós vamos Terminar o nosso Vídeo Então Meu muito obrigado A todos Que assistiram Aqui O episódio De China Echoes Fica aí O meu convite Se inscreve No nosso canal Dá no sininho Pra receber As nossas notificações Dos vídeos novos Que estão pra sair E Já deixa o seu Joinha Pra receber Pra receber Pra me deixar feliz Cara Esse é o único motivo Me ajuda O produtor de conteúdo Que vos fala A criar mais conteúdo E Se você quiser Receber tudinho Aí em primeiríssima mão A gente tá sempre Divulgando As atualizações E várias outras Coisas legais Nos grupos aí Do Facebook Do WhatsApp E no nosso Instagram Então Aí na descrição Tem os links De todas essas redes sociais O meu nome é Bodão Meu muito obrigado A todos vocês E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau